Fala aí pessoal, tudo bem, tudo certinho? Motorista Leandro Ferreira com todos os amigos aí, um forte abraço a todos, nós estamos aí mais uma vez com mais uma live no nosso canal, mas vamos hoje tratar mais uma vez deste assunto que é o assunto de treinamento. Na cidade do Rio de Janeiro todos sabem que lá é mais fácil o ingresso quando se tem turma de treinamento nas empresas, o treinamento lá dura 30 dias, eu já até mencionei isso já em alguns vídeos, o treinamento dura 30 dias, dentro de 30 dias você tem que ficar apto para estar pronto, para estar saindo para a rua, para estar trabalhando, se dentro de 30 dias, dependendo da empresa tá gente, dentro de 30 dias você não fica bom, você é dispensado. Há algumas empresas na cidade do Rio que oferecem treinamento, mesmo que você não ficando bom dentro dos 30 dias, eles ainda seguram você mais 1, 2 meses para frente para ver se você vem estar se desenvolvendo. É uma norma de algumas empresas de ônibus da cidade do Rio de Janeiro. Umas são apenas 30 dias e outras, dependendo, elas seguram um pouquinho mais para ver se a pessoa acaba de se desenvolver para estar apto para estar saindo para a rua. Eu passei por esse treinamento de 30 dias, 30 dias parece que são muitos dias, mas não são, são assim dias corridos. Geralmente na primeira semana você fica dentro da garagem, fazendo baliza, fazendo esse tipo de percurso dentro da garagem, baliza, andando dentro da garagem. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui muito interessante que eu coloquei ontem de ontem no nosso canal. Eu estava mexendo no celular e acabei encontrando esse vídeo. E ele já está disponível para quem quiser assistir todo o treinamento durante a primeira semana na empresa lá, que é o seguinte, dia a dia do treinamento no meu começo. Esse vídeo já está disponível, tem uma logomarca da Aviação Graças. Esse vídeo retrata muito bem o que é a primeira semana de treinamento. Ali você faz baliza, percurso, passa com o ônibus entre os cones, volta com o ônibus de ré entre os cones, joga no lavador, volta de ré, enfim. A vida do treinamento começa ali nessa primeira semana, que é fazendo isso. E na medida que o instrutor que estiver acompanhando, for vendo o desenvolvimento da galera dentro desse treinamento, ali ele vai pegando confiança para que na segunda semana ele possa estar saindo, saindo para a rua com toda a galera, cada um dirigindo um pedacinho de rua. Isso em ruas movimentadas da cidade do Rio de Janeiro. Não é assim ruas tranquilas não, você está dirigindo dentro da cidade do Rio de Janeiro mesmo. Grande Tijuca, Centro do Rio, Botafogo, Bairro Maitá, Jardim Botânico, Madureira. Ele sai andando sem destino e cada um vai pegando um pedacinho. Mas para que isso aconteça, toda a turma já deve estar já apta nessa primeira semana de treinamento, que é baliza e percurso dentro da garagem. E é muito bom essa primeira uma semana, que ali, para quem começa do zero igual eu comecei, é muito bom porque você vai conhecendo o carro, conhecendo as dimensões do carro, vai conhecendo ali o acelerador, freio, embreagem, câmbio, você ali aprende a dar frenagem, você aprende ali a passar marcha, fazer redução. Tudo isso você faz na primeira uma semana com este treinamento que você vai estar podendo assistir, se caso ainda você não assistiu, que é o vídeo dia a dia do treinamento no meu começo. Aqui você vê todo o percurso feito dentro da garagem. Cada um vai fazer uma vez, na medida que todos vão se desenvolvendo, aí sim, na segunda semana, pessoal, já cai para a rua.